Bom dia, bom dia! Fala bom dia, Marrento! Bom dia! Isso aí, meus amigos, já estamos aqui no solo do Mato Grosso, tá? Mato Grosso. Passamos ali na... Passamos a divisa, né? Dormimos lá naquele posto que eu falei pra vocês, posto de recreio. O banho das meninas, né, que eu falei pra vocês, é de graça e era quente, tá? Graças a Deus. Por uma gente pagou cinco reais, mas também era quente, Marrento? Era quente. Era quente, banheiro limpo, né? É meia boca, não é dos piores, não. Não é dos piores, não, tá? Não é dos piores, né? Comprei uma ficha, fui lá e enfiei no creme, lá nada de sair água. Tive que pôr roupa de novo e ir lá pegar outra ficha. Aí botei a ficha, saiu água, só que saiu mais água na beira da parede do que ano chumou. Então você teve que tomar banho encostadinho na parede? Não, tava saindo água fria na beira da parede. Ah, tá. Arnóide. Bom, mas tá bom, gente. Teve bom, né? Não teve bom, não. Teve ruim, não. Ah, teve... Teve bom? Peraí, teve bom ou não teve bom? Teve meia boa. Teve meia boa. Mas cinco anos. Cinco anos. E estão seguindo aqui. Agora a linha porta ali, eu achei surpreendente, eu falei assim pro Marrento, pro Marrento... Eu fiquei até meia coisada. Ainda bem que tava passando perto dos lugares ali, de posto, perto de indústria. Marrento vinha vindo, carrinho vinha vindo atrás dele, né, Marrento? Eu percebi que ele tava atrás de mim. Foi ele mesmo. E aí? Diminuí. Tem sinal. Ele continuou atrás. Diminuí mais. Tem sinal pra ele passar. Ele continuou atrás. Eu parei no meio daqui, você não parou também. Não, aí eu fiquei com medo. Aí foi nessa hora que eu fiquei com medo, eu falei Marrento... Eu praticamente parei. Eu só me puxei a moneta. Parei e ele parou também. Eu falei Marrento, acelera isso aí. Eu raiei coisa, ele pegou e morreu. Aí eu falei... Aí eu falei Marrento, por que que você fez isso? Quando o cara tá assim atrás dele parou, aí o Marrento me explicou, gente. Ele falou assim, aqui era a hora de eu parar, porque aqui tinha movimento, tinha indústria, Então, gente, eu fiquei com muito medo, porque o Marrento parou, ele parou também, ficou tudo mundo, então eu fiquei meio a princípio. Mas tá aí, solucionado o caso. E aí? O que foi tudo mais? Na verdade era lá. E a hora que ele passou, o Marrento falou... Não sei o que significa isso, mas o Marrento falou isso. Né, Marrento? É, eu já aprendi a entender. Você falou Marrento? Eu já aparei pra entender também. É outra linguagem. É outra linguagem. Eu falei pra outra linguagem. Pois é. Ficamos seguindo. Mas não pode fazer isso. Não pode. Fica a dica aí, ó. Não pode fazer isso, parar atrás. Não pode. Não pode. Porque se o caminhoneiro estiver armado, estiver qualquer coisa, ele vai, né? Porque fica com medo, né? Mas tudo, a impressão é que... Qual? Pois é. A impressão é que a pessoa... Você dá sinal, o cara lá. Você dá sinal, o cara lá. Ou você diminui, o cara lá. Ou você diminui mais ainda, o cara lá. Você para, o cara tá lá. Dá medo, gente. Tá? Então, se você estiver dirigindo o carrinho aí, não fica assim, não. Aí, se o cara deu sinal pra vocês, vai embora. Se deu pra vocês, vai embora. Outra coisa é pista dupla. Aqui é pista dupla. É pista dupla. Pra que que tem que andar atrás do caminhoneiro? E pior, o marrento diminuiu. Diminuiu também. O marrento foi parando, ele foi parando também. O marrento parou, ele parou também. Quer dizer, ficou meio assim. Eu ia lá. Você ia, marrento? Mas sim, ia lá aqui, ó. O que que ele tava querendo? O que que tava acontecendo? Esse marrento, esse marrento hoje pôs esse boné, ele ficou meio quato. Mas sim, ó. É difícil. Não tem que ir lá. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, tudo foi solucionado. Eu achei estranho, muito estranho. Bom, mas bora, bora, né, gente? Bora, bora. Se inscreve aí, curte, compartilha aí. Bora com a gente. Mas não vai assim, coladinho, assim também, não. Eita. Bom, bem, você sabe que nossos amigos, eles viajam junto com a gente mesmo. Ele está todo dia, todo dia. Inclusive, teve um amigo nosso, o Ricardo, né? Ricardo Gonçalves. Aí ele fez a seguinte observação. Você vê como que os amigos vai com a gente do começo ao fim. E tá junto com a gente aí faz tempo. Ele perguntou assim. Ana Ana, a outra vez, vocês pegou, carregou lá em treinador, foi em Castilho. Abastecer, ir pra enoitar lá. Aí deu aquele problema. Lembra que nós narramos o problema? Agora ele perguntou, e agora? Agora eu vou perguntar pra você, marrento. E agora? Isso é uma coisa. Não é uma coisa. Isso quer dificultar a vida do cidadão. Que trabalho. Que nesse caso é. Dessa vez foi o marrento que foi lá. Eles falaram o que é pra você, marrento? Eu fui lá. Olha só. Eu tô passando aqui a minha carga e eu vou voltar pra trás. Fui lá no posto de escala. Vou voltar pra trás. Só vou ali do outro lado, eu enoitar e volto pra trás. Eu acho que ele não tinha que ter feito, mas já fez. Foi um carimbau de saída lá. Pronto. Daí ele falou assim, vai lá do outro lado e vê com o Rafael. Acho que é o Rafael. Fui lá, vi com o Rafael. É, pode dar problema. Eu falei assim, mas que problema? Eu já não tô explicando que... Pra não dar problema. É pra não dar problema que eu tô aqui. É, mas você vai onde? Eu falei assim, vou ali, vou do outro lado. Perdoe, tá no posto amanhã cedo. É, mas pode dar problema. Mas que problema? Você tem que justificar que você tá aí. Mas eu já não tô falando. É. Amanhã cedo você vem aqui com o aprovado de residência que você mora lá. Entendeu? Porque pode dar problema. Ah, o problema persistiu. Eu entendo o problema que eles querem causar o problema. E aí, Mariana, qual foi a solução? Não, passei lá e não parei lá. Não tinha dado de sair. Eu tô falando que ia passar lá de novo pra mim. Pra dar problema. Pra dar problema. Você quer que dê problema. Pois é. Ex-Bib procurando ver se dá o problema. Agora, a próxima vez... Porque eu já fui lá. Eu fui de um lado, avisei. Fui do outro lado, avisei. Se tô indo ali amanhã cedo, eu vou ficar aqui. Amanhã vai dar problema. Já não tava avisando. Tudo certinho que o cidadão pode fazer pra não dar problema. Era só ele pôr uma observação a lápis, né? Atrás, na nota. Possivelmente a assinatura dele. O que você acha? Vai ter coisa pra não dar problema. Pois é. Mas aí... Ei, Brasil. Esse é o Brasil. Lá fora, você pega a nota fiscal, não tem negócio de manifesto, não tem isso, não tem aqui, não tem nada. Você pega a nota fiscal. É a nota fiscal. Mas aqui tem que ter, aqui no Brasil, tem que ter o meio. De um ganhar, dois ganhar, três ganhar, quase dez ganhar em cima do prédio. Você tá entendendo? E daí manter o capitão dos três, dos postos fiscal. Então é por isso que eles vivem procurando o problema. Porque se der problema, é mais dinheiro. Pra resolver o problema. O problema deles, você tá entendendo? É as coisas que quando eu falo que aqui não funciona, é por causa disso aí. Não funciona. Eles vivem procurando o problema. E aí? Porque lá nos estados, nos estados aí do sul e sudeste, praticamente não tem mais postos fiscal. Eu digo até, até estudo, ainda tinha em Minas. Não tem mais deles. De Minas pra lá, não tem mais postos fiscal. Mas, Marrento, lembra que eu te falei assim? E não tá cobrindo. Eu falei assim, Marrento, peraí, Marrento, deixa eu falar. Lembra que eu falei assim, Marrento, então pra evitar esse tipo de problema, vamos abastecer pra cá mesmo. Aí você falou o que pra mim? Não, é 30 centavos a diferença. Então você pular o rio e botar pra trás. É 30 centavos. Aí. Aí a próxima vez, gente, o Marrento falou que vai simplesmente vai... Vamos abastecer vazio. Na hora que eu vou ir lá pra cá, senão eu vou lá, vazio, é vazio. Pra evitar problema. Não, Marrento. Não, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. O tipo. Você faz de tudo, 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 tudo. Mas isso aí tudo é pra ver se cria o problema, vai enfiar dinheiro ali. Porque enquanto tiver enfiado dinheiro ali, eles estão ali. Pois é. Agora, porque que é onde não tem posto fiscal funciona do mesmo jeito e não dá problema? Fala pra mim. Tá vendo? Eu quero que alguém me explique. Alguém aí que trabalha aí, gente, nesse departamento pra explicar pra nós? Se eu vou ali, já tá carregado, toca a nota fiscal. Eu acho que eu podia ir pra casa, se, entendeu, vou entrar, explicar pra você. Tô indo, hein? Não, não dá pra escutar, não dá pra entender. Se não, uma gente falou assim, não, eu vou pra, eu vou pra Gi, Paraná, por aqui. Eu vou por aqui. Eu vou ali, eu vou dar a vorta lá, fazer o treino e vou avortar. Né, Prê? Pronto. Tô indo pra Gi. Pois é, meus amigos, ficou essa coisa assim. Então, tá explicado aí. Pra mim entender, eu tenho que viver mais uns 150, 180 anos pra tudo. Eu acho que eu posso. Ficou muito complicada a situação. Ó, tá, Rita, ó, desse jeito aí, ó. Vem, colado. Colado. Mas não dá pra entender, não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas uma coisa... É porque é muita exigência, muita encheção do saco. E o sistema não funciona. Nos outros lugares, onde não tem tanta encheção do saco, não funciona. Você tá entendendo? Tô entendendo. É isso que eu queria entender. Por que isso aí? Por quê? Vai ser sábado. Vai ser sábado. Todo mundo se põe. E seguimos, tá? Vai ter a esquerda. Mas obrigada aí, meus amigos. Vocês estão acompanhando realmente a gente. Vocês estão por dentro aí da situação do nosso dia a dia, tá? Isso é bacana. E... Bora aí com a gente aí. Sem, né? A gente vai tentar não causar mais problema. O pessoal fica falando de problema. Quem quer causar problema é isso. É, quem quer causar problema, a gente vai tentar. Vai fazer com que eles não causem problema. Vamos tentar. Tá? Mas continuar abastecendo lá em Castilho. Enquanto estiver mais barato, nós vamos continuar assim. Porque não tem condição. Porque este é um dois tanques. Dois tanques, 700 litros de diesel. 700 litros de diesel, 40 centavos. A diferença? Façam as contas, né? É realmente uma diferença bastante grande, né, Mariano? É isso aí. E bora, bora. E outra coisa, e ali não tem posto, com estrutura, sabia? Não tem. Não tem. Porque ali também... Não, não deixa eu falar bem então do posto. O posto Pietro Brasil, Pietro Brasil. Ele, o banho lá é de graça. Não, é Pietro. É Pietro? Pietro Brasil. Pietro Brasil. Ele tem banho de graça. Ele tem água gelada boa. Tem água quente, se você quiser beber um chimarrão. Tem água quente pra fazer chimarrão, né? A Marreta, ó. A Marreta tá tipicamente vestido pra tomar um chimarrão, né, Mariano? É, é, só que eu não tomo um chimarrão, não sei tomar chimarrão. Então, então fica aí, o que é a gente fala, né? Tem o pátio todo incimentado, se você quiser... Tem o quiosque. Tem o quiosque, claro que nós não éramos de... Mas nós já fez o churrasco lá, um espetáculo. Um espetáculo. Tudo de bom, entendeu? E do lado de casa não tem. Não tem. Não tem. Pronto. Não que o Estado não seja um espetáculo. Nós tá falando só que do outro lado não tem. Tá, gente? Não tem um posto ali com estrutura. Com essa estrutura. Não. Tem com essa e nem que ele chega perto daquela. Não tem. Ali não tem. Ou bem, eu tô achando que eles vão estudar pelo menos no meio tanque, depois disso. Mas devem achar o tanque do lado esquerdo. Mas ali não tem. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então, você tem que fazer o quê? A gente não tem que procurar o que é pior pra gente? Procurar o que é pior? Mas não pode. Mas não pode. Porque pode até pra branca. Olha aí. Olha que lindo, ó. Espetáculo. Espetáculo. É isso aí. Bora, bora. Passando aqui, ó. Passando aqui em Rondonópolis. Morrendo de olho num atacadão. Ele disse que nunca viu um atacadão aqui na beirada. De Rondonópolis. Ele tá de olho. Tem várias bandeiras. As bandeiras são do atacadão. Mas aqui, no caso, são bandeiras em frente a sua empresa. Né? Na hora que ele vê assim a bandeira, ele fala assim, é um atacadão. Mas não é um atacadão. É em Nureza. Só se não puder pra andar. Tá na volta também já filtra, né? Não é? Estamos passando aqui, ó. Rondonópolis. Mato Grosso. Nem passando, né? O tempo, poeirento, não sei. Tá um trem esquisito. Ou é poeira demais. Tem a bandeira ali, mas também não é. Marrento, você falou que precisava de carvão, né? Não, precisava não. Aí, ó. Deixa as coisas pra última hora. Ó, quanto passar? Pode passar lá naquele tocantinho. Mas é que vocês não gostam de carro, né? Não, mas quando passar naquele tocantinho, você tem que comprar aquele sacão lá, tá? Ó, aí eu vou fazer as vezes isso. Mas, pô, comprar aquele saco grande, você tem que ter saco pequeno, pra poder dividir isso. Tem, meu irmão. Ó, quanto você quiser. Marrento. Marrento, ele pretende a carreira. Marrento, quanto você quiser ir pra Pedra Preta, tá? Aproveita que lá tem a Vânia. Pode ir lá tomar um café, comer um pão. Então, ela faz um pão caseiro de primeira. Pode, pode. Ahn? Eita, Vânia, Aróca. Abração é pra vocês, viu? Mas, qualquer horinha, nós indica amarela pra isso, você vai ver só. Vai dar um miguelzão e mais emboca pra lá. A professora, Vânia, além de professora, ainda faz pão. Aí, ó. Pão caseiro. Olha lá, ó. É pra lá. É mais o quê? Mais... Nossa, aquele pessoal da Rubinense tá arrombando o mundo inteiro, né, Preto? O quê? Uai, tem gente da Rubinense em tudo quanto é canto do mundo, uai. Ah, eu sei por quê. Também você já imaginou se toda aquela turma da Rubinense tivesse na Rubinense ainda? Né? Tem que sair mesmo. Tem que correr atrás, né? Esse rondonópolis é grande, viu, Preto? Vou te falar um negócio. É grande. É pequeno, não. Olha o caminhão ali, abandonado, cara. É grande, mas não tem mais nada na cadeira da pista. Não. Vamos atento. Quem sabe, mas não acha. Agora, essa pista aqui no meio aqui de rondonópolis, ela devia ser bem mais bem cuidadinha, né? Sempre tem, sempre tem gente cuidando dela, sempre tem. Mas eu não sei por que que não cuida, cara. Não, pista, eu suponho, que é só pagar, só pra pagar. Não é coisa de ar. Você já vê isso aqui, você já vê na rodovia. Ali, ali, a outra vez que nós passamos aqui, eles estavam ali também, arrumando. Arrumando? Não, isso aqui vai fazer aniversário, eles arrumando isso aqui, minha filha. Mas agora, não. Mas é muito tempo que eles estão mexendo aqui. Depois que eles saíram o fio desse aqui, esse quadro grande, esse aqui vai desviar, Me esquece, né? Ó. Olha aí. Passar ali, ó. Bem ali na frente tem um posto alto. Posto alto, eu vi falar, cobra 30 reais pra ficar. Não, o menino naquele dia lá falou que é 30. Mas tem um posto alto lá em Cuiabaca, que diz que tem bastante agência de carga, mas é peso. Mas cobra 30 reais. Cobrar. Ah, entendi. Aí como nós, autônomos pequenos, não tem dinheiro pra pagar, mas não fica lá. E quem fica lá é mais as empresas, né? Eu acho que é. Acho que é. Mas tá bom. Procura saber desse negócio. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei de uma coisa. E quando tiver posto que pode ficar de graça e que tem banho de graça, nós estamos procurando eles. Aí a partir do momento que não existe mais, aí é outro passo. Tô olhando ainda, viu, preto? Se tem mercado, se não tem, ainda tô de olho. Mas possivelmente que eu nunca vi. Aqui não. Vamos seguindo. É isso aí. Bora agora. Aí, ó meus amigos. Quando a coisa é boa, mas fala mesmo que é boa, tá? Passamos aqui, ó. Na dona Edivona, na mesma pamonharia aqui. Tá? Quilhão 247, que depois de Rondonópolis. Paramos aqui desse lado e fomos do lado de lá. Então, ó. Fica aí. A dica pra vocês. Quando nós falamos que a coisa é boa, é porque é boa. Aí o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos lá, ó. E comprou pra mãe lá de novo, ó. Na dona Edivona. Tá vendo? Quatro pamonhas ela fez pra mim por R$22,00. Tá? Vai passar aqui na pamonha da minha. Muito boa mesmo. Ela, cheguei lá, ela falou assim, Fiquei de novo, falei de novo. Tá? E tem uma pamonharia aqui do lado que a gente não conhece, tá? Então a gente preferiu... Sabe se é boa, pode ser que seja boa também. É, pode ser que seja. Mas a hora ainda vai experimentar. É. Vocês tem noção que nós não inventam não. E nem aumentam. Nós falam que é verdade, ó. Aí as pamonhas aqui, tá? Da dona Edivona, ó. Que beleza. É isso aí. Bora, bora. E seguimos, e seguimos, e seguimos. Já estamos aqui em Jaciara. Mato de Grosso. A equipe hoje vai atrasar um pouquinho o almoço. Porque a equipe decidiu ir até... Chegar até Cuiabá. Mas tudo bem. Né? Marrento tá alimentado. Marrento colocou biscoito. Marrento comeu de tudo um pouquinho aqui dentro. Maravilha. Dá pra aguentar, né, Marrento? Tá. Não demorar muito. Olha lá, ó. Se não demorar muito. Tá? Vamos demorar. Então seguimos. Bora, bora. 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 Um momento importante. O Marrento colocou o jaleco. Marrento. O Marrento. Olha. Já abriu o meu pôde. Tampa tudo ele mesmo. O jaleco ficou bom demais. Da conta ele pôs todo o jaleco porque ele vai regular os freios. Tá? E hoje foi um dia importante. A inauguração do jaleco. Olha aí, Cristiano. Ficou top, tá? Top mesmo. Rapaz. Hã? E o bom que o jaleco tampa a roupa dele quase toda. Olha só. Nós estamos aqui antes de chegar a Serra de São Vicentos. Antes de nós começar a descer ela. Aí o Marrento vai regular os freios. Vem, Marrento. Ó. Fica isso aí, Marrento. É um prévio. Ó. A regulagem de freio, tá? O Marrento vai regular pra descer ali em segurança. É isso aí. Bacana, bacana. Vou ficar lá beirando o carro porque eu não confio muito. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. O freio preparado. Arrumado. É. E agora a gente vai... Descer. Serra de São Vicentos. Não é, Marrento. O Marrento regulou os freios lá, tudo. Ficou suadinho, né? Mas deu tudo certo. É isso aí. E seguimos. Bora, bora. Freio arrumado. Descer na Serra. Freio ok. Descer na Serra de São Vicentos. Marrento com todo cuidado, como sempre, respeitando. Eles estão puxando. Marrento respeitando, né? A Serra sempre respeita. Pode ser a Serra que for. E essa Serra aqui é uma Serra perigosa. Então tem que... O respeito tem que ficar maior ainda. Mas estamos seguindo. O nosso amigo ali já está sendo socorrido. Sendo levado pelo guincho. Deve ser problema mecânico. O que é o que é, Ju? O que é o que é o que é? O caminhão ali, o nosso amigo, está carregado. E eles... Está levando o rapazinho. Fica a dica aí para vocês, gente. Essas Serras são de centro aqui. Todo cuidado é pouco. Não tem um lugar aqui que não tem sinal que alguém já deitou, já bateu, já caiu. Não tem. É difícil. Difícil. Falar que o Marrento gosta de descer essa Serra é mentira. Ele também não gosta. Desce porque é preciso. Né? Senão como é que vai chegar no Cuiabá, né, Mariano? Não tem jeito. Então, ó. E hoje não está chovendo, tá? E quando está chovendo, o cuidado deve ser redobado. Que picado. Olha aqui, ó. Para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Alguém aqui tombou. Aqui também tem sinal de tombamento, ó. O pessoal que tem experiência, né, gente? Eles descem e descendo. Mas tá bom, né? Eles têm experiência. Eles conhecem o trajeto. Olha aí. O osso tá cheio disso, ó. Mais um guinchinho aqui. Mais uns amigos. Mas aqui é problema mecânico. Né? Menos mal. É outro motivo também que não pode vir correto. Porque o pessoal ali tá parado. A gente fala, 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 mas segue certo. Não, né? Cada um é cada um, né? Eu sei que a gente tem cuidado. É isso aí. Se inscreve aí, curte, compartilha, tá? Deixa aquele like. E... Bora, boy. Fala aí pra nós. Vocês também tem medo de serra aqui, nem nós? E eu sei que tem serra. Eu sei que tem serra aí que... E essa serra aqui parece bem medo perto delas, né? Eu sei. Não conheço. Mas sei que tem. Graças a Deus nós não temos o privilégio de andar em lugar muito de serra, né, men? Olha aí. É isso aí. Bora, boy. É, meus amigos. A equipe chegou aqui no Cuiabá. O tempo aqui tá abafadão. Calor. Diferente do domingo passado. Domingo passado não tava tão quente. Mas estava aqui também, né? É isso aí. A gente não tá passando por ali, porque agora tem que passar por aqui. Todos os desvios, todos umas obras. Aí passa por fora da... Da onde passava ali. Passava por lá, ó. Agora passa por cá. Estamos seguindo. A equipe agora quer chegar no posto. Porque a equipe tá aí com fome. E... Olha o poeirão ali, Pedro. É isso aí. Já é mais de uma hora. Acho que já é umas duas horas, né, Pedro? Dez pras duas. O objetivo era ter chegado aqui um pouquinho mais antes, mas não deu. Mas tudo bem, o importante é chegar. E estamos seguindo. Bora, bora. 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 É isso aí. Tá ficando deixando aqui, o jeito que já chega em Várdia. Olha o rio. Rio de cá. Rio de lá. Hã? E aqui é Várdia Grande. Encostadinho, encostadinho, Cuiabá. Cuiabá. BR-070. E o posto tá logo mais. E a equipe tá focada. O Marreco tá ali alucinado passando aí a churrasqueira. Ruim, ruim. A clave é ruim. Olha aí. Porque eu falo que é falado. Daqui a pouquinho nós chegamos ali no nosso local. Pra nós descansarmos. Tocamos, rendeu. Graças a Deus. Aí é hora que nós parar ali no... Oi? É. Tota 7 km, não. Aí, graças a Deus, que rendeu, né? Agora é só na hora que parar lá no posto. No nosso posto. A nossa casa aqui no Cuiabá. É o Marajó. Né? E... Aqui de Varze. Só amanhã. É isso aí. A equipe merece também descansar um pouquinho. Bora, bora. A equipe merece também descansar um pouquinho. 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 Obrigado.